Nas questões B e C, nos itens B e C da 4, eu acabei deixando elas ficarem muito parecidas. Meu intuito original é ela colocar elevado ao quadrado, bem aqui ou na outra, de tal maneira que ficasse um pouco mais diferente, ou seja, se ele levasse ao quadrado, aí teria que antes fazer o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e usar o fato do operador, o valor esperado ser linear para poder entrar, digamos, em cada parcela e tal. Mas como não houve o quadrado, a B e C ficaram bem parecidas e até mais fáceis, mais fáceis. Eu vou comentar as duas juntos. Então, estou lembrando aqui que na lista de exercício a gente tinha o quadrado, certo? E na hora de digitar para a prova eu me enganei e não botei. Então, não tem o quadrado. Pela linearidade, então, do valor esperado, fica fácil. Se eu estou querendo saber quanto é o valor esperado da subtração dessas duas, basta eu fazer o fato dele ser linear, o valor esperado da subtração das duas é o valor esperado da primeira parcela menos o valor esperado da segunda. E como o valor esperado aqui eu estou tirando a média desse cidadão, basicamente eu sei que a média desse processo é 1, está dada no enunciado. E aí, se eu pegar outro instante de tempo, não interessa, não muda no tempo, então é 1. E aí a subtração das duas vai dar 0. Bem como se eu somar os dois valores esperados, eu vou ver também pelos mesmos argumentos que vai ficar 1 mais 1 e dá 2. Vamos só aproveitar essa questão para observar como está na lista de exercícios se houvesse o quadrado. Agora, se houvesse o quadrado, eu estaria lidando não com a média, mas sim com o valor esperado do x ao quadrado, que seria a potência média. Eu não estava esperando usar mais o nível DC. O nível DC é o valor esperado da variável aleatória, essa é a interpretação que eu quero que vocês tenham. mas aí quando a gente faz o valor esperado da variável ao quadrado, aí não é mais o nível DC, seria a potência média. E aí vocês também não devem errar, só aproveitando, né? Se eu digo, eu quero isso aqui, o valor esperado do x ao quadrado, certo? Isso é diferente de eu dizer, eu quero o valor esperado do x e depois eu vou elevar ao quadrado o resultado desse valor esperado, certo? Vamos agora interpretar, olha, isso aqui é por definição a potência média do sinal. Aqui é diferente, aqui eu estou tirando o nível DC, vocês concordam que é a média do sinal, e aí elevando ao quadrado. Isso é tão diferente que na verdade a gente tem uma fórmula que a gente já usou mais de uma vez, que o valor esperado do x ao quadrado é a variância do x mais isso aqui, certo? Então, dá bem para ver aqui pela expressão de baixo, né? Que isso aqui em cima, as duas parcelas não são iguais, tá certo? Eu só estou aproveitando para comentar porque a gente teria que lidar com valores esperados da variável relatória ao quadrado se a gente tivesse usado, né? Se fosse desse jeito. E aí a gente precisaria recorrer pelo enunciado, né? Que fornece a função autocorrelação para poder resolver essa questão. Mas ela acabou ficando mais fácil, felizmente.